Se os filtros fossem no médico, parte 3 E aí doutor, eu sou o filtro que mostra o quão fiel você é Esse eu quero testar, né? Porque eu sou 100% fiel Não, o quê? Então tu tá me traindo Peraí amor, eu sou o fio... Bom dia Ah, você é o filtro da foca? Eu sou uma foca aqui, ó Tá sentindo alguma coisa? Alguém tirei daqui e levou pro veterinário E aí doutor, eu sou o filtro do cachorro que não deixou ver nada Ok, a cirurgia é no terceiro andar E cuidado com a cadeira Eu avisei, próximo E aí doutor, eu sou o filtro do jogador Que legal, quantos gol tu já marcou? Nenhum, porque eu nunca encontrei a goleira Meu doutor, alguém aí chama o Pelé Bom dia doutor, eu sou o filtro que tem um vulto atrás de mim Cadê o vulto? Ele tava aqui agora há pouco Eu acho que tu tá ficando louco Então eu vou te mandar pro hospital Por Deus do céu